O tribunal do crime aqui em Três Lagos, cativeiro que foi localizado pela polícia após um dos julgados, né, conseguir fugir, escapar e então acionar a polícia militar, a polícia civil também esteve no local, que é quem tá comandando a investigação a partir de agora. O que que nós tínhamos de informação até o momento? O local, o cativeiro, aonde esse julgamento estava acontecendo e também a execução. Mas até o momento não tinha, não tinha os corpos das pessoas, dos dois jovens, que tinham sido então, provavelmente até aquele momento, executados. A informação então foi confirmada no sábado, os corpos foram localizados e quem tem mais informações pra gente sobre essa situação, sobre esses corpos que foram encontrados é a minha querida patrulheira Day Oliveira. Bom dia, minha querida! Oi, Rúdi, bom dia, bom dia a toda audiência do TVC Agora, desta segunda-feira, segunda-feira feriado, da divisão do Estado de Mato Grosso do Sul. Começo parabenizando o nosso querido Estado de Mato Grosso do Sul pelos seus 44 anos. E agora falando a respeito do caso, Rúdi, nós temos o primeiro nome dos corpos que foram encontrados carbonizados, Tairã e Cleiton. Eles foram encontrados ali atrás de um posto de combustível que fica na BR-262, saída para Brasilândia. Eles estavam ali próximo a uma plantação de eucalipto. Um dos corpos apresentava perfuração no crânio e o outro tinha... Perfuração no crânio não, perfuração de tiro e o outro traumatismo crâniano. Bom, nós vimos na semana passada que eles estavam sendo procurados, né, aí por quatro dias. Então, a polícia conseguiu, após as investigações, constatar a suspeita que o delegado Ailton Pereira, da SIG, já havia dito que eles possivelmente teriam sido executados. Nós vimos também, fomos até a um dos cativeiros, o último, que as três vítimas foram mantidas ali sob tortura e onde as duas, né, que foram encontradas aí executadas, possivelmente foram mortas. Uma levou um tiro e o outro, possivelmente, deve ter levado uma pedrada, porque é a informação que o delegado Ailton Pereira havia nos passado. Então, agora sim, constatou a morte. Nós sabemos que temos cinco presos envolvidos nesta facção criminosa, neste tribunal do crime, né, onde eles renderam as três vítimas, um fugiu. Por isso que a polícia conheceu, né, este caso e começou as investigações. Então, nós temos cinco prisões efetuadas até o momento, mas a polícia acredita que de 12 a 15 pessoas estejam envolvidas. Então, as investigações continuam. Rua, Edvaldo, com você. Gente, então, só para vocês entenderem. De 12 a 15 pessoas podem estar envolvidas neste... É uma quadrilha, né? A gente já pode dizer assim. Uma quadrilha esteja envolvida, uma quadrilha de 12 a 15 pessoas estão envolvidas nesse tribunal do crime. O Dai, travou o sinal da Dai aqui, diretor? Travou o sinal. Então, vamos só recuperar o sinal da Dai, porque quem está em cima desse caso desde o começo é a minha querida Dai Oliveira, e juntamente com Israel também, que ambos estão correndo atrás das informações dessas notícias sobre esse tribunal do crime. Pode falar com ela? Então, traz a Dai aqui novamente. O Dai, eu sei que na semana passada você conversou com um delegado que é responsável por essa investigação, e a gente acabou de relatar aqui que de 12 a 15 pessoas estariam envolvidas no tribunal do crime. Ou seja, uma quadrilha já pode ser considerada dessa forma. O sinal da Dai, será que eu consigo falar com ela, diretor? A internet, né? Oh, bênção. Ainda mais depois dessa chuva que aconteceu, vários pontos da cidade ficaram sem... Não vai dar, né? Não conseguimos? Eu justamente ia trazer, conversar com a Dai, essa relação dessas pessoas, né? Será que então a linha de investigação mais propícia nesse momento que está sendo levantada... Aqui a Dai novamente. Dai, a linha de investigação que está sendo abordada pelo delegado, você que esteve com ele, conversou com o delegado, são pelo menos três, né? Ou guerra entre facções, dívida de drogas, ou até mesmo a disputa por pontos de venda de drogas aqui em Três Lagoas. Bom, a gente sabe que 12 a 15 pessoas já é considerada uma quadrilha. Nesse momento, com os corpos encontrados, você acredita que já tem uma linha mais clara de investigação por parte da Polícia Civil? Oi, Rúdia. Sim, mas o delegado ainda não se manifestou, não confirmou essa ligação direta, né? Do motivo que tenha rendido, que tenha levado as cinco pessoas, os cinco sequestradores integrantes dessa facção criminosa do PCC, o Tribunal do Crime, a render essas três vítimas, onde um fugiu e dois foram mortos. Então, acredito que já exista sim, mas o delegado prefere se manifestar assim que forem concluídas todas as investigações sobre o que teria realmente motivado a execução. Como você disse, havia suspeita de que eles eram integrantes de uma facção criminosa rival. Mas agora a gente precisa saber, esclarecer melhor, até mesmo para trazer essa informação à população, né? Se tem droga envolvida nessa questão, nessa situação, o que é uma suspeita forte da Polícia Civil, como o delegado Ailton Pereira, quando conversei na semana passada já havia manifestado, mas ele prefere se manifestar, a Polícia Civil prefere se manifestar assim que forem concluídas as investigações. Mas acredito, Rúdia, que já tenha uma linha mais clara, sim, porque eles estão há cinco dias, cinco não, né? Há sete dias já, praticamente, neste caso, identificando todos os envolvidos, prenderam um, né? Em pouco tempo, descobriram a situação na terça-feira, dois dias depois já prenderam o quinto envolvido. Então, a polícia tem agido muito rápido e como eles têm conhecimento das áreas, né? Onde eles costumam se esconder, as diligências são muito mais fortes, né? Muito mais intensas, justamente nessas localidades. Então, eu acredito que esta semana, possivelmente, nós consigamos trazer a população, esclarecer melhor o que motivou esta execução, com precisão, tá? Volta aí no estúdio, Rúdia. Odá, então, só para a gente encerrar aqui a sua participação sobre esse link, passa mais uma vez para a gente, porque foram dois corpos encontrados, três foram sequestrados, dois jovens foram assassinados e um conseguiu fugir, foi quem acionou a polícia. Passa mais uma vez, por favor, a identificação, né? Ou pelo menos os nomes que se tem até o momento desses dois rapazes. Olha só, Rúdia, os dois rapazes executados, né? As informações que nós temos, informações preliminares, é de que foram Tairan e Cleiton. Não se sabe a idade deles, tá? Mas rapazes jovens, mas não se sabe ainda a idade dele. Mas a polícia já havia identificado na semana passada os familiares, todos os envolvidos. E agora, com a execução, eles divulgaram o primeiro nome dessas vítimas, que foram executadas brutalmente. E a gente aguarda mais informações para saber se havia mesmo uma relação com o tráfico dessas duas pessoas, se eram realmente integrantes desta facção criminosa. mas um crime, um crime porque não cabe ao ser humano julgar e executar uma vida. A gente sabe que isso corre somente à justiça. Volto com você, Rúdia.